Nations, CR7 brilha em vitória portuguesa e Espanha bate a Dinamarca no fim. Cristiano Ronaldo deu a sequência neste sábado 12 a sua contagem regressiva rumo ao gol 1000. O atacante de 39 anos balançou as redes uma vez na vitória por 2 a 1 contra a Polônia, fora de casa. Bernardo Silva também marcou pela seleção portuguesa, enquanto Piotr Zelisky fez para os mandantes. O resultado faz Portugal seguir com 100% de aproveitamento no grupo 1 da Nations League após 3 rodadas. A Croácia é a segunda colocada da chave, com a Polônia em terceiro e a Escócia na lanterna. A Escócia, meu Deus do céu. Os dois primeiro colocados avançam para a quarta de final da competição. Os dois, né? Ronaldo também se manteve com 100% nesta edição da Nations League. Ele fez um gol em cada um dos três jogos da seleção de Portugal e agora soma 906 em toda a carreira. No grupo 4 da Nations, a Espanha sofreu para bater na marca jogando em casa. Os atuais campeões da Euro dominaram a partida, mas só marcaram o gol da vitória aos 34 minutos do segundo tempo. Martin Zubimendi marcou pela primeira vez com a camisa da seleção. Na outra partida da chave, a Sérvia venceu a Suíça em casa por 2 a 0. O grupo 4 é liderado pela Espanha com um ponto de vantagem sobre a Dinamarca. A Sérvia ocupa a terceira posição enquanto a Suíça é a lanterna. E aí, pessoal, se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha e me siga para mais vídeos. Isso que não é bom pedir, não, mas a gente tem que pedir já que algumas pessoas, não, algumas plataformas também não está tendo comentário, né? A gente tem que pedir para ver se as pessoas comentam alguma coisa, dizer pelo menos o nome do jogador ou o nome da seleção, sei lá, alguma coisa. Não, bom, ruim e tal. Não, precisa melhorar alguma coisa, pessoal. Use as páginas de comentário para vocês falarem alguma coisa aí, né? Vem aqui no compartilho, mas você deixando pelo menos a curtida e o comentário já ajuda a nós criadores de conteúdo, né?